Você se inscreveu para o concurso da Polícia Rodoviária Federal, mas ainda não conseguiu estudar nada? Calma, meu amigo! Nesse vídeo eu vou te mostrar como você vai fazer para cobrir todo o edital em apenas 30 dias. E mais, no final do vídeo uma planilha bônus aqui, exclusiva para o concurso da PRF. Bora comigo! Shall we begin? Opa, eu sou Jack Ferraz, aprovado em 5 concursos públicos, atualmente servidor público federal no IBGE. Atuo como técnico em formações geográficas e estatísticas. Estou aqui para mostrar para você o método que eu sempre utilizei para passar nesses concursos. E com certeza você vai fazer e vai dar tudo certo para você também. E não, isso não é um canal fitness, não. Eu apenas fiz esses exercícios aqui para lembrar a você o quanto é importante você se exercitar para a prova. Não só para a prova teórica, mas como a prova prática, a prova de exercícios físicos, meu amigo. Então, bora lá! Bom, agora eu vou falar para você, meu amigo, como fazer para passar nesse concurso. Você que trabalhou o ano todo, você que teve que estudar, você que estava fazendo faculdade. E agora, nesse mês de dezembro de 2018, você está com um tempinho livre. Mas eu sei como é que é. Você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que fazer mil coisas. Fim de ano, festas, família. Então, pensando justamente em você, meu amigo. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para te dar dicas de como passar no concurso da PRF. Eu não me inscrevi no concurso da PRF. Eu acho até que eu não tenho porte físico para policial, mas tudo bem. Eu vou dar dicas de como eu passei em outros concursos, que com certeza você vai poder aplicar nesse também. Como eu falei, eu sou servidor público federal. Já fui aprovado no Ministério da Fazenda, ECT, TJ Paraná, TRF4. Atualmente atuo como técnico em formações geográficas e estatísticas no IBGE aqui na minha cidade. Cargo que eu adoro muito. Instituição que eu amo de paixão, o IBGE. E estou aqui para mostrar para vocês como é possível passar em concurso público, desde que você siga a risca um bom planejamento. Essa é a base de tudo. Como eu já citei em outro vídeo que eu vou deixar aqui no card, planejamento é a base. Você tem que focar num bom planejamento. Você tendo um bom planejamento, não precisa você ser um gênio, não precisa você ser o cara mais inteligente do mundo. Basta você cobrir todas as matérias do edital. Se você conseguir cobrir todas as matérias do edital, a sua chance de se dar bem na prova é enorme. Então fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te deixar aqui uma dica super especial de como estudar para o concurso da PRF, e outros concursos também, mas esse vídeo em específico é para o concurso da PRF. Você que se inscreveu, você que ainda está pagando a taxa de inscrição, você que já pagou, eu não sei que dia que você está assistindo, mas esse vídeo é um vídeo temporal, ou seja, a gente vai postar ele agora, ele vai ficar disponível por um tempo, provavelmente no futuro vai ser deletado, porque já não faz mais sentido, já que o concurso da PRF vai ser agora em fevereiro, dia 3 de fevereiro. O que você vai fazer é o seguinte, você vai clicar no link aqui da descrição, vai digitar seu e-mail lá, vai ir automaticamente para você a planilha de estudos para a PRF por e-mail, você vai baixar essa planilha em formato Excel, no Excel você vai editar os seus horários de acordo com cada assunto, de cada disciplina do edital. Você pode ver ali na planilha que eu já editei, já coloquei todos os dados referentes ao edital da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, aliás, você vai simplesmente adequar os tópicos das matérias ao seu horário disponível. Eu sugiro que você estude pelo menos 2 a 3 horas por dia, porque, como eu disse, é um plano emergencial, você tem 30 dias apenas para se preparar para esse concurso. Então você tem que focar, você tem que focar muito, você tem que focar no objetivo, se você quer realmente ser um policial rodoviário federal, vale a pena esse esforço, pode ter certeza que um mês de esforço, um mês de dedicação é muito pouco comparado a uma vida inteira de estabilidade, uma vida inteira ganhando em torno de 10 mil reais por mês, uma vida inteira exercendo uma função pública primordial para a nossa sociedade. Então vale muito a pena. Como eu já falei outras vezes, eu já passei em 5 concursos federais dos 7 que eu participei, sempre utilizando essa estratégia, nunca paguei por cursinho nem nada, já paguei com certeza por alguns cursos pela internet, porque eu acho que as videoaulas pela internet são muito boas realmente. Tem cursos muito bons para você pesquisar, mas o YouTube também é uma ótima fonte de consulta, você pode pesquisar o que quiser, você digita aqui, você vai encontrar. Pode ter certeza que dinheiro não é problema hoje em dia, se você quer estudar, você consegue. Internet, todo mundo tem. Internet, se você não tem internet em casa, vai na biblioteca pública da sua cidade, que com certeza eles vão disponibilizar internet grátis para você. Então, quem quer, consegue. Se essa dica foi útil para você, se inscreve no canal, dá uma forcinha aqui, o nosso canal está começando agora, mas eu tenho várias dicas para concursos públicos, como eu disse, eu já passei em alguns concursos, já posso mostrar a minha experiência para vocês, eu posso dizer algumas dicas que funcionaram para mim, que se funcionaram para mim, um cara normal, vai funcionar para você também, pode ter certeza. Assim como eu falei em outros vídeos, eu sempre fui uma pessoa extremamente comum, morei na periferia, toda a minha infância, adolescência, a cidade mais pobre do estado de Santa Catarina, não que Santa Catarina seja um estado pobre, comparado aos outros do Brasil, mas com certeza a cidade mais pobre do meu estado foi onde eu morei, na periferia dessa cidade, e sempre estudando em escola pública. Se funcionou para mim esse método das planilhas, com certeza vai funcionar para você. Então é isso, se inscreve no canal, dá um like aí se você gostou, comenta aí se você já utilizou essa estratégia outras vezes, comenta se você já passou por esse desespero de se inscrever para um concurso, mas não ter tempo de estudar, eu já passei por isso inúmeras vezes, pode ter certeza, e sempre utilizei essa estratégia de planilhas, sempre funcionou, porque a chave de tudo é isso, um bom planejamento. Como eu falei nesse outro vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, planejamento é a base de tudo, para você passar em concurso público, você tem que se planejar. E lembre-se, sorte é igual, oportunidade mais atitude. E aí E aí E aí E aí Obrigado.